Por causa de eventos como a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, o Rio de Janeiro está passando por grandes obras. Além de adaptar a cidade para atender esse calendário, os investimentos têm ajudado a resolver antigos problemas. A desocupação de áreas da União é apenas um dos desafios para os organizadores dos Jogos. De um lado, uma sequência de grandes armazéns. Do outro, um conjunto de prédios antigos. Em cima está o chamado Viaduto da Perimetral, por onde passam cerca de 75 mil veículos todos os dias. Estamos em uma das principais avenidas da zona portuária do Rio de Janeiro. É aqui que os navios atracam quando chegam à cidade. Mas o entre e sai de embarcações é apenas uma das características da área, que ao longo dos anos também acabou atraindo comerciantes e muitos moradores. A proximidade do centro foi o que mais atraiu quem hoje ocupa os imóveis antigos dos bairros que cercam o porto, inaugurado em 1910. Também por causa da localização privilegiada, a região ganhou novas casas. Um movimento que forçou o poder público a investir em infraestrutura. A medida está devolvendo vida ao lugar, que passou três décadas abandonado. Merecia, merecia que estava muito abandonado. Quando a chuva era muita água, não tinha escovamento de água direito. Eu acho que agora vai ficar melhor. São cerca de 700 quilômetros de novas infraestruturas, de água, de esgoto, de energia, de telecomunicações, de gás, drenagem, pavimentações de cerca de 60 quilômetros de vias e 4 quilômetros de túneis e a demolição do elevado da perimental. Tantas obras têm uma outra explicação. A área foi escolhida para abrigar parte das instalações que serão usadas nas Olimpíadas de 2016. A revitalização prevista pelo projeto Porto Maravilha inclui a reforma de velhos espaços, mas também a construção de novas estruturas, como uma vila para hospedar árbitros e jornalistas. Um projeto ousado que exigiu a retirada de quem ocupava terrenos irregulares. A ordem de despejo foi dada pela Justiça Federal. Esse terreiro, na realidade, pertenceu originalmente à extinta Rede Ferroviária Federal. Era parte do acervo da rede e a rede foi extinta em 2007, a partir da Lei nº 11.483. E com isso o terreno vem para o patrimônio da União. Uma vez recebendo o terreno, a União assumiu todas as ações judiciais em que a rede era parte. E dentre essas ações veio uma reintegração de posse. Além de pequenos comércios, foram demolidas 50 casas que ocupavam a área, conhecida como Praia Formosa. Alguns imóveis pertenciam a parentes de ex-funcionários da ferrovia. Outros eram consequência de ocupações irregulares. Então a juíza entendeu, só pesando os interesses que havia no processo, que o interesse de levar adiante o projeto dos jogos e revitalização deveria prevalecer e por isso deu ganho de causa para a União. Assim que conseguiu a área de volta, a União vendeu o terreno para a Prefeitura do Rio, que pagou 62 milhões de reais. No local já funciona mais um canteiro de obras. Por causa de um acordo, a empresa responsável pelos trabalhos também ajudou a remover os moradores. Dentro de uma linha que a gente tem feito nas outras áreas todas da região portuária, de negociação com essas famílias de ida para outros locais, seja na própria zona portuária ou em outros empreendimentos do Minha Casa Minha Vida que o município está construindo. E se os empreendimentos ainda não estão prontos, a Secretaria Municipal de Habitação está pagando a locação social para essas famílias que foram remanejadas da Praia Formosa. Mas nem tudo está resolvido. Alguns ocupantes da Praia Formosa resolveram recorrer da decisão. São escolas de samba do grupo de acesso, que também estavam instaladas em galpões no terreno. Os diretores reconhecem o erro na ocupação, mas não abrem mão de ficar na área considerada berço do samba carioca. Todo um processo que tem ali naquele pedaço ali está sendo mexido em prol de uma coisa, mas apagando toda uma história. E é sempre a intenção de forma genérica de tirar todo mundo. Mas nós estávamos instalados ali há 10 anos, então deveria haver uma formalidade. Não importa que seja o terreno de união, importa o direito que se adquire. Quem não foi atingido, mas mora próximo à área desocupada, não esconde a preocupação. A quadra da escola desse carnavalesco, por exemplo, fica bem ao lado do terreno que foi devolvido à União. Ele teme que a agremiação, que já completou 70 anos, seja obrigada a deixar a região portuária. Teme porque ela só tem aquele espaço ali, porque o barracão futuramente provavelmente vai sair. A gente vai ter que procurar outro espaço, né? Essa vereadora, que acompanha o processo desde o início, acredita que o problema só vai ser resolvido quando o governo municipal der mais atenção ao setor de habitação. Uma política que, para ela, deveria acontecer antes de qualquer grande obra na cidade. A prefeitura que quer fazer programas que envolvam remoções de pessoas, sobretudo de pessoas até da classe média, que está sendo desapropriadas em função das grandes vias, e da população pobre, essa aí que não tem nem como receber, é preciso providenciar habitação, uma oferta de habitação, para que as pessoas tenham para onde ir. Isso é essencial. Moradia é essencial numa cidade. Moradia é essencial. 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 Obrigado.